Olá, Cassiano Bittencourt, pelo BEM, aqui mais um BEM pra vocês, faz tempo que eu não faço um desse. Falando do porquê agrupamento não tem efeito real, certo? De tempos em tempos, eu começo a ter que fazer o mesmo argumento várias vezes no site, no YouTube ali, certo? Então, geralmente respondendo o comentário e agora a gente está numa vibe dessa de agrupamento forte. Em geral, esses argumentos que eu tenho que fazer são para esclarecer ali crendices e lendas do mercado, coisas que são repetidas consistentemente há bastante tempo e que ninguém se preocupa em efetivamente limpar com argumento racional. Usadas aí, coisas usadas para influenciar investidores na base do, ah, sempre foi assim, os grandes investidores fazem assim, todo mundo pensa assim, isso aí não é modo de fazer as coisas, certo? A velha aderência da ignorância que no passado justificava cortar a cabeça do coleguinha para estimular a chuva, por exemplo, certo? Coisas que a gente acreditou por muito tempo e que não fazem qualquer sentido. Admito que eu demorei para abordar esse daqui, mas finalmente veio. A gente tem um gatilho negativo colocado consistentemente que tem aparecido bastante, o grupamento. Antes de mais nada, é importante compreender do que se trata. Agrupamento não é nada além de reorganizar o bolo, certo? O bolo continua o mesmo, a empresa continua a mesma, mas agora está cortado em menos pedaços do que estava cortado anteriormente. Isso não afeta de forma alguma o percentual que cada acionista tem. Em geral, se você quiser ser realmente específico, você em geral tem sobras ali que acabam sendo, não conseguindo agrupar, aquilo ali vai a leilão e aí eventualmente é aquele delta, aqueles delta são pagos financeiramente para os acionistas que não tem como completar lote específico no novo grupamento, mas assim, não existe perda efetiva real em grande quantidade de participação percentual para cada acionista. O processo simplesmente organiza o número de ações. Onde tinham 100 ações, por exemplo, agora passa a ter uma. Mas é basicamente isso. Dando o que? Mais granularidade na oscilação dessas ações, certo? Permitindo maior suavidade na oscilação percentual com as negociações. Onde, ao invés de exemplificando aqui, cada centavo representar no primeiro momento 3% de oscilação, de modo que cada oscilação era bem mais agressiva, depois do grupamento eu passo a ter cada centavo representando, por exemplo, meio ponto percentual de oscilação ou 0,2 pontos percentuais de oscilação, menos oscilação para cada degrau ali que eu tenho para cima ou para baixo, tá? O que também não deixa maior distância para queda, como muitos falam, sabe? Ah, é R$10, então tem maior distância para cair. Não, isso simplesmente não funciona, isso é matemática básica, simplesmente não funciona assim, certo? Uma vez que a distância percentual entre R$0,50 e 0 é a mesma distância percentual que R$100 e 0, certo? A diferença está no número de degraus que eu tenho, no número de centavos que eu tenho entre os R$100 e o 0 e os R$0,50 e o 0. A distância percentual é exatamente a mesma. A diferença é de 100% do meu preço para 0% do meu preço. É igual, e essa é a diferença que interessa, a percentual, não a monetária de centavo em centavo, certo? Isso também não muda, tá? Por último, se não temos mudança na proporção de participação dos acionistas e não temos diferença na distância entre o preço atual e o preço pós-grupamento e o 0, o que poderia justificar a visão negativa de um grupamento seria os efeitos que ela poderia vir a ter na operação, que simplesmente não existem. São inexistentes, não tem qualquer efeito na operação. A operação com o grupamento, com o processo de grupamento, não sofre qualquer efeito comercial no processo. O mercado, supermercado, hipermercado, atacarejo, não passa a vender mais ou menos produto porque agrupou as ações. A construtora não lança mais projeto, vende mais projeto, aumenta a VCO, nada disso porque agrupou mais. E eu posso dar 300 exemplos. A Klabin, por exemplo, não fica mais eficiente em papel de celuose. O custo caixa não cai por causa disso. Na DRE, na demonstração do resultado de exercício, fluxo de caixa, que é, não a DRE especificamente, mas fluxo de caixa, zero afetado. EBITDA, zero afetado. Resultado líquido da operação, zero afetado. Não tem aumento de despesa operacional, nem redução de despesa operacional, nem afeta custo de produto vendido, nem nada disso. Então não tem qualquer mudança na parte operacional da empresa, seja demonstração do resultado de exercício, seja demonstrativo de fluxo de caixa. E aí demonstrativo, o que eu quero dizer é, naquela operação não tem aquilo, então não aparece nesse demonstrativo, certo? Se eu não tenho diferença na operação, não aparece no demonstrativo. No macro, grupamento, e essa daqui é óbvia, mas é bom avisar para deixar bem claro todos os exemplos. O agrupamento não afeta condição de mercado como juros, gasto do governo, tributação, nada disso muda quando eu agrupo uma ação. Ela não passa a ter como efeito um juros maior, ou o governo passa a cercear aquele setor porque fez grupamento, ou começa a tributar mais porque agora agrupou as ações, nada disso muda. O setor do ativo ou dinâmica competitiva não passam por qualquer alteração por esse procedimento, competição vai continuar a mesma, assim como a dinâmica competitiva, certo? Você olha com um exemplo claro aqui, certo? Grupo Casas Bahia e Magazine Luiza. Magazine Luiza teve um desdobramento de ações, ou seja, dividiu o bolo em mais pedaços eventualmente tempos atrás. O Grupo Casas Bahia mais recentemente teve um grupamento de ações. A disputa entre as duas por mercado pelo grupamento ou pelo desdobramento, zero de efeito, certo? Você tem disputas de mercado mais avançadas ou menos avançadas por questões comerciais, operacionais, desenvolvimento, questões das operações. O grupamento, zero, zero de diferença. Não afeta em absolutamente nada essa dinâmica competitiva. Estrutura de capital, para fechar aqui, da operação como endividamento, certo? A parte de capital de giro, certo? Também não sofre qualquer alteração. A empresa continua devendo o mesmo que devia antes, com o mesmo custo de capital, o mesmo prazo médio de pagamento do endividamento. Não muda absolutamente nada. Dessa forma, fica absolutamente claro que o efeito de grupamento no preço de um ativo vem exclusivamente, apenas, só, de self-fulfilling prophecy, profecia autorealizável, certo? O psicológico do mercado determina que algo tem veracidade e começa a agir com base em uma premissa incorreta, afetando a realidade. Mas, Cassiano, isso pode acontecer. Bom, um exemplo clássico aqui é como quando a gente tinha pessoas queimadas por uma crença na existência de bruxas, certo? Uma premissa completamente fora da casinha, eu imagino que todos nós possamos concordar, resultando em efeitos reais pela ignorância coletiva e histeria coletiva desenvolvida ali pelo grupo como um todo que passou a assumir algo que não faz qualquer sentido como realidade, agir como se aquele algo que eu assumi sem qualquer sentido fosse realidade e aquilo dali começar a ter efeitos no mundo real. Outro exemplo um pouco mais recente que também vale a pena que está é quando dois, três anos atrás começaram a acreditar que teríamos uma recessão nos Estados Unidos. Essa recessão não veio, mas a gente tinha um efeito no mercado financeiro do... como se a recessão fosse uma certeza, certo? Outro exemplo aqui interessante, só para dar mais um, mas bem próximo, duas, três semanas atrás, a gente teve uma segunda-feira onde ia ter recessão nos Estados Unidos, o mundo ia acabar, terça-feira já não ia ter mais. Durante a segunda-feira você viu o efeito claro de algo completamente real afetando o mercado financeiro, na terça-feira você tinha o efeito contrário de, não, aquilo lá não fazia sentido e agora vamos todo mundo voltar ao normal, certo? Então, espero que isso daqui esclareça que grupamento, o processo de grupamento não deveria ter qualquer efeito no ativo, porque não tem qualquer efeito no mundo real efetivamente. A única coisa que eu estou fazendo é reduzindo o número de pedaços do mesmo bolo, o bolo continua igual. Está aí dúvida! Dúvida, estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí, vamos ver a empolgação que rola aí. Valeu, galera, beijão! Tchau!